Hum, 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 é uma bela estátua. É, concordo. O beijo picota que pediu pra colocar. Muito da hora. Por que você não olha pra trás pra ter uma surpresinha? Hum, hum, hum. Que roupa é essa? Que roupa é essa? Estorbe, é pra, é uma roupa bonita pra a gente fazer um encontro. É a temporada de amor, sabe? Hum, caramba, é verdade, é a temporada de amor. Você tá esplêndida, sabe? E esse coração de papel também, bem, bem legal, bem, bem criativo. Não precisa fazer elogios forçados, eu sei que você gosta de mim. Mas olha só, eu quero você bem vestido pro encontro de hoje, beleza? Ah, claro, eu vou com minha roupa de quebra-nozes. Não, você sempre usa aquela roupa de quebra-nozes. Vai com uma roupa diferente agora e que seja mais estilosa. O quê? Mas a minha roupa do quebra-nozes é a melhor que eu tenho? Tem que ser um encontro bem esplêndido. Mas minha roupa do quebra-nozes é tão legal. Ah, tá bom. Desgrandificando. Por que a temporada de amor tem que ser tão dura comigo? Tipo, olha pros outros, eles não parecem ter tantos problemas igual eu. E aí, Riff, vai tocar uma zerenata pra mim hoje? É lógico, fica ligado, de rirroscado. Nosso encontro vai ser demais. Oh, até vou pintar minhas unhas de novo. Casal vermelho, é fofo. E aí, baquetador? Eu trouxe uma flor pra você. Mas eu já tenho uma florzona aqui. Eu não sei se eu preciso de mais uma. Oh, é... Não, eu aceito, eu aceito. Quer fazer duplo pro Benji Picota ver hoje? É claro, com certeza. Aê, baquetador? Fala. Cadê o Panguim? Ele ia ser meu par. Ah, depois que a Popo Rara se foi, ele e o Panguim Raro foram lá pra ele de terra dar um tempo um pouco. Dar um tempo? Como assim? Dar um tempo da música? Ah, eles não estavam muito no clima pra ter pra ler de amor, sabe? Aconteceu muita coisa. Ah, putz. Hum, um bocarra sem par. Isso é triste. Aê, eu posso fazer par com você. Se liga nos meus chifres. Uau, bem decorado, hein? É, tem uma nova estilista na LDR que manda muito bem. Mas e aí, quer fazer par comigo? Ah, você é da minha espécie, mas... Tá bom, o que que impede? Hum, isso foi inesperado. Ele falou... Estilista? Estilista é quem usa estilete, né? É, faz sentido. Talvez um especialista em estilete decorou os chifres dele. Para, para tudo, pois a rainha do baile tá na área. Pão, pão, amiga, você arrasou no look. Eu sei, amiga Pintu Piu. Hoje o dia vai ser perfeito. Vai ser a melhor temporada de amor da minha vida. Então, quem vai ser meu par? Eu acho que estou arrependido das minhas escolhas. Como é que é? Ah, não, 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 não. A gente pode fazer um par, né, bombom? Não, bambolinho. Além de você ser da minha família, você é de outro evento. Sai daqui. Ah... Mas isso não vai ficar assim. Ha! Ah, o quê? Sai. Melou meu vestido, estava perfeito. É isso que acontece, filha. Quando você irrita a mestra das trollagens. Ah! Sou uma maluquinha. Agora, gente, se ficar brigando hoje... Ela que começou me insultando. Foi você que jogou chocolate em mim. Chocolate? Vem com o cabelo. Hoje não é dia para ficar brigando. É para celebrar o amor entre os rostos e os pais. Eu não estou nem aí para isso mais. Já que o evento não é meu, né, bombom? Vazei. Está tudo bem, bombom? Está sim, do sapo. Obrigado por parar a briga. Eu teria feito coisa pior. Aí, você quer ser meu pai? Oh, sério? É claro, eu aceito. Beleza, dono sapo. A gente se vê mais tarde. Eu só tenho que limpar minha roupa. Hum. Ai, cara. Por que você está falando sozinho? Ah... É... Eu já volto. Oi, estilista. Com licença. Bombom, você de novo. Vem fazer outro vestido. Não, não, não. Eu vou continuar com esse daqui mesmo. Só que eu quero que você limpe ele. Ele está um pouco sujo agora. Amiga, existe água. Apenas lave. É que eu não quero tirar meus pompons, sabe? Ah, entendo. Avestroisa da voz. Quem é, prima chata? Está me chamando por quê? Segure muito bem. A fonte-prima é limpeza da roupa que você quer, bombom. É limpeza que você vai ter. Ui, ó. Ah, pff. Que? Você é maluca? Você queria limpeza. Agora, cadê meu pagamento? Pagamento? Mas a limpeza deveria ser de grátis. É de graça, pompom. Ah, Storby? Essa daí é a estilista que está quase todo mundo falando? É sim. É bem maluca. Ela é prima da Bistrois Alta Voz. Uma prima que deveria ter ficado num buraco onde eu deixei chatona. Interessante. Olá. Que? Uh, 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 uh. Tá procurando par porque eu estou disponível. Ah, não, 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 eu já tenho par. Ah, então vai embora. Epa, epa, calma aí. Você é estilista, certo? Eu queria que você fizesse uma roupa pra mim. Uma roupa de xicapele? Ou, não, você quer um xicapele pros seus chifres? E qual o Boca Raro fez? Não, sinceramente, aquilo lá eu achei meio finho. Como é que é? Quer dizer, não combina comigo, sabe? E eu queria que você fizesse uma roupa Uma roupa bem estilosa Para o encontro Uma roupa apenas? Isso não parece claro o bastante Vamos ver do que você precisa O que você está fazendo? Estou analisando O que? Já sei Está pronto? O que é isso? Eu analisei o seu estilo E essa é a roupa perfeita que achei para você Eu queria um Sei lá Uma camisa social Não uma saia E asas Está achando que eu sou um guerreiro medieval? Guerreiro medieval? Pior que isso é uma boa ideia Beijo de cota Esse guerreiro Diz ser muito melhor que você E muito mais antigo Ele quer ser o novo cupido Como é que é? Porque você quer roubar o meu papel de cupido? Não Que jeito nenhum Vamos ver se você aguenta Uma flechada Beijo de cota Não precisamos disso Nós dois Vem se chamamos Sim Aaaaaaah Para onde vai o cupido nome? Uhuhuhuhu Uhuhu Pera Agora que eu lembro é que ele não me pagou Passa o cartão Olha como os outros pares estão felizes Todo mundo arrumadinho Conversando E curtindo o evento Tem porada de amor É outro nível Ah E eu só sinto falta do meu dedo mágico da sorte Se eu tivesse ele ainda Ué Esse dedo novo que você ganhou na cirurgia Não funciona? Funciona Mas Ele não é mágico Ele não dá sorte Hoje eu apanhei demais Para um cupido Porque eu não tinha ele Talvez se eu tivesse o dedo mágico da sorte A Yoshihara poderia ter feito um vestido melhor para mim Eu achei legal Melhor que o do quebra-nozes Ah Você tem um gosto peculiar para estilos, viu, parçona? É, mas Não importa o estilo que você use Eu sempre vou te amar Ah, é? Isso foi Uhuhu Ah Que cachorro é esse? É um tipo de T-Rox Aqui dentro da coleira de coração dele tá escrito Fete Hum Fete É um nome bem interessante Que tal a gente adotar esse T-Rox? Boa ideia, boa ideia Meus queridos nobres Eu voltei Olha, brother O que você tá fazendo? Ah, é É música dos anos 80 Sucesso total Por favor Pare de cantar Você é muito ruim com isso Volte a ser um instrumental Ah Hum Busquem A Busquem Busquem A C A